Como ganhar renda extra de verdade? Você é especialista em alguma área e gostaria de ganhar uma renda extra? Ou quem sabe, simplesmente transformar essa renda extra na tua renda principal e pela internet? Eu vou mostrar isso agora. Espero que esteja tudo bem contigo. Alexandre Pereira aqui. Você é um especialista em correção de textos, blogs, designer, administração, contabilidade, advocacia, engenharia, fotos, vídeos, enfim. São várias áreas. Eu vou te mostrar agora como você pode usar sua especialidade na internet no site Workana. Vamos para a tela agora, sem enrolação, beleza? Então, estou na tela do Workana aqui, o orkana.com. Eu estou deixando o link na descrição. Eu não vou mostrar para você como criar conta, porque a conta é muito simples. Depois que você cria, que você entra, você coloca seus dados. O meu já está criado. Você vem aqui na sua foto. Depois que você criou seu perfil e ele foi aprovado. Você clica aqui com o botão direito. Demora até uns dias para aprovar, tá bom? Com muita sorte aí, ele de repente aprova em 24 horas. Eles mandam um e-mail, vocês preenchem. Manda os dados, documentação, porque esse site é muito sério. Porque você está trabalhando com as pessoas. Você pega um projeto para fazer de alguém e tem alguém esperando para que você conclua. É como se fosse um contrato. Se você desistir, você tem que falar porque você está desistindo. Você pode desistir? Você pode desistir? Pode. Só que praticamente meio que queima seus cartuchos. Você clica aqui na tua foto. Aí vem perfil como freelancer. O perfil como freelancer é para você falar o que você quer. No que você vai mexer nas suas preferências para você buscar opções de trabalho. Ah pessoal, já ia me esquecendo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com uma pessoa que você gosta muito. Você vai ajudar essa pessoa e a pessoa vai ver que você gosta muito dela porque você encaminhou esse vídeo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez de coração por estar aqui. Bom, vamos lá. Continuando. Você coloca aqui, adicionar projeto, projeto que você trabalhou. E você vai colocando um monte de coisa. Vai preenchendo esses espaços aqui e vai falando no que você é perito, no que você faz. Depois que você preencheu, que você já colocou os seus dados, você vem na parte mais importante que é de encontrar projetos. Encontrar projetos. O meu perfil é voltado para criador de conteúdo, criador de vídeo. É mais para a internet. Então, ele aparece algumas opções. Ele aparece opções aqui para mim. Eu tenho que colocar, trabalho como freelancer, colocar no que eu estou mexendo. Designer e multimídia. E aqui dentro eu tenho que colocar web designer. Design de logo. Criar e editar vídeos. E você coloca as suas opções. Landing page. E vai me aparecer todas as ofertas de serviço. Vai aparecer nessa tela. Você escolha na sua, você dá a sua proposta. Você lê aqui. Criação e adaptação de um logo a partir de uma referência. E eu vou vendo o que me interessa. Me interessou, eu faço uma proposta. Eu só posso fazer uma proposta, aguardá-la em modo gratuito. E esperar a proposta ser aprovada. Se for aprovada, já começa a trabalhar. A pessoa entra em contato comigo. E você dá o valor. A pessoa aceita. Faz o pagamento. Só depois do pagamento você começa a executar o projeto. E você dá o prazo também. Tem que cumprir o prazo e etc. Pode estourar? Pode estourar. Mas não é um indicado você fazer isso. Supondo que não seja webdesigner. Vamos aqui. Market, suporte administrativo, jurídico, financeiro, administrativo, engenharia. Vou clicar aqui financeiro. Fazer recrutamento. Nem sabia que tinha isso aqui. Planejamento estratégico. Tarefas de contabilidade. Vou deixar aqui tarefas de contabilidade. Só esse. Vai aparecer. Estudo de caso. Regularização de CPF. Boa semana. Estou precisando regularizar meu CPF. Ficarei grato ao que puder me ajudar. Aí o que a pessoa paga? Menos de 270 reais. Você vem aqui e faz só a proposta. É 200? É 150? Texto para blog. Está no lugar errado isso aqui. Tudo bem. Preciso de dois ou mais textos relacionados a assuntos contábeis. Não. Está no lugar... Quer dizer... É contábil. Só que está no lugar errado. Porque isso aqui teria que ser blog. Mas tudo bem. Teria que ser na parte de internet. Aí você vai lá e faz a tua proposta. Declaração de imposto de renda simples. Você fala... Custa 150? Custa 200? Olha o tipo de serviço que as pessoas procuram. E tem muita... É muita coisa. Por mais que seja simples. Isso aqui. Declaração de imposto de renda. Às vezes a pessoa não tem tempo de pesquisar como que faz. Não tem tempo de fazer. É muito corrido. E ela vai pagar. Tem muito serviço aqui. Você pode pegar um. Quando você termina. Você já pode pegar o outro na sequência. Se você pagar 20 reais. Olha. 20 reais por mês. Se você ganhar no primeiro projeto 200, 300 reais. Você pode pagar 20 reais por mês. Porque você vai poder pegar mais projetos. Você vai poder dar mais lances por vários projetos. E quanto mais você pagar. Claro. É um site que... Não é à toa. Eles criam para ganhar dinheiro. Óbvio. Para ganhar uma comissão também. Tem uma comissão. Tem tudo isso. Só que tem muita gente aqui que vive só de workana. É isso. Eu trouxe esse vídeo aqui porque eu posso estar ajudando alguém com esse conteúdo. Às vezes você tem um horário vago. Aproveitando aí que acabou o Big Brother. Você pode assistir aí. Trabalhar. Ver como funcionou o workana. E ganhar uma renda extra nesses horários. De repente tem a tua especialidade ali. Dá uma lida. Dá com essas dicas que eu te dei. O vídeo tinha que ser rápido. Eu não conseguia ficar ali muito tempo. Mas é um passo para você estudar. Ver como que funciona. E começar a ganhar essa renda extra. E tem muita gente que coloca isso aí. Não como renda extra. Como renda principal. Ganha muito dinheiro. Tá certo? E serve também para você procurar trabalho aqui. Quando você, da mesma forma que você pode oferecer o teu serviço. Você pode buscar serviço aqui. Tá legal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Você que esqueceu. Dá aquele like. Se inscreva no canal. Compartilha com a pessoa que você gosta muito. Para ajudar essa pessoa também. Além de me ajudar demais. Mais uma vez. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.